Corta, corta, isso foi só Portugal Chocolate, chocolate, chocolate chupapa Bom dia Bom dia Bom dia Como você se chama? Adrien Pavo, Mocha Igor Alexi Román Véroslav Como você tem Zolochil? Zolochil super, hoje é normal, e... Nós, буквально, сегодня os planos mudaram Nós decidimos na Svíjima Póvítré, porque já era o lito, todos gostaram E... 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 nos parece que Zolochil, tudo bem. Presidente isso passamos hoje, hoje é um país super, pessoal super Jotão de você se服ulhar para fazer alguma coisa? Não há até hoje! Mas, sim, desde todos nós... Nós revisamos o nosso álbum de pão de pão de pão de pão Mas, para vocês não poderia até chegaram só esse novo álbum. Então, primeiramos nossos álbumes É um álbum de pão de pão de pão, Kachéli e álbum de pão de pão de pão. E onde você ainda vai estar? E onde você vai estar? Nós na sexta-feira concerto em Lviv, Fest Republic, grande concerto. E ainda o dia 27 de fevereiro, Burshtin, a cidade. E nós fechamos o nosso turno. Como como o Zolochí foi no ramo de turno. E ontem nós viajamos em Ternopil e Chordkiv, dois concertos. E na sexta-feira é 25 de fevereiro, 27 de fevereiro, Burshtin. Vamos lá ver. O que você lembrava o Zolochí? Bom, bom cidade. Arquitetura. Muitos caçados. Ternopilho. E eu gostaria de ir com o Zolochí. Não é só em grande. Porque o Zolochí, tudo mais legal. Super legal. Gostaria de comer. Eu gostaria de ver com o Zolochí. Eu não sabia que pelo Lviv. Eu não sabia que pelo Lviv. Eu gostaria muito bem. Gostaria de estar aqui. Gente, aqui é uma bomba. Eu gostaria de ver com o Zolochí. Nós hoje em dia a ozoro. Eu estava em vez de ter uma vez para o Zolochí. E nós recebemos energia. E realmente estamos em vez de ter uma vez para o Zolochí. Música Você pode falar sobre o seu gúrst, o seu estilo de fazer? Fã, rock, hip hop, sumíixo synth-pop . Mas como um esto es pop. O álbum se diste. O álbum se diste, é o álbum Cachelle, o álbum Cachelle, o álbum Cachelle, o álbum Cachelle, o álbum Cachelle. Obrigado. Um beijão. Nós desejamos para desenvolver a cultura, fazer mais eventos, e para que as pessoas se ajudassem. Eles sejam na eventos, não sejam em casa. É um buraco. Mas, quando você vai, você vai, todos gostos, todos gostos, é divertido para ir para o lugar. Obrigado. 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 Obrigado.